Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais uma vez esse joguinho incrível aqui, boladão do bicho solto aqui, ó, mano, bicho solto. Galera, estou regravando pela terceira vez esse episódio. Regravando, 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 porque deu errado, deu problema, eu fiquei só o veneno e agora eu estou aqui de novo para poder fazer tudo novamente, porque você sabe, né, mano? Mas é isso aí, mano, ó, aqui eu já sei, já tem que pular aqui assim, bonitinho, depois pula aqui assim, aí vai ter os pessoal ali embaixo ali, mano, vai ter os pessoal ali embaixo, olha lá, ó, aí o que a gente faz, ó, 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 aí já puxa logo aqui assim, ó, e toma, toma. Mano, esses cachorros são chatos, mano, são chatos, eles são fortes, mano. Eles são muito fortes, mano. Já tomei uns danosinho ali, ó, uns danosinho ali bolado. Olha lá, os carinhas estão me vendo, mano, os carinhas estão me vendo. Deixa eu ver por aqui assim, ó, olha lá, já vai vir correndo. Já vai, vim correndo e já tomou na lata. Cadê o outro? Mano, esse coelho é muito engraçado, mano. Esse coelho é engraçado, aquele aqui, ó. Tomou também. O negócio é o seguinte, mano. Aquele cachorro ali, mano, aquele ali, ó, que tá andando ali, ó, perto da fogueira ali, ó. Ele é o bicho, mano. Ele é o cachorro, saci, pererê, chupando manga, dê. Vem. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Toma. Nossa, tomou na lata. O negócio aqui é o seguinte, mano. É só pecar neles ali, ó. Eita. Vem, cachorrão. O outro ali morreu queimado, velho, ó. Que sorte. Cadê o outro lá? Olha ele lá, ó. O negócio é fazer isso aqui, galera, ó. Cadê ele? Nossa. O negócio é sair correndo e fazer isso aqui, mano. Olha lá, ó. Viu? Mas capotei também, né? Ai, cachorrão. Caraca, mano. Esse cachorro é chato, mano. Ó, minha vista tá começando a ficar embaçada já. É porque eu tô morrendo. Entendeu? Olha lá, ó. Tomou na lata, mano. O negócio é fazer isso, né, mano? Que se não... Ah, consegui matar, porra. Até que enfim. Aí tem um chefão. Tem um chefão aqui, já sei. O foda de passar é foda. É esse, olha lá, ó. Cachorro belga. Eita. Eita. Morri. Morri. Dois tempos, mano. Dois tempos o cachorro me matar, mano. Dois tempos. Tomou na lata. Eita. Eita. Caí. Ah, moleque. Toma aí, ô, seu ordinário. Toma aí, ó. Aqui nós salva nossos amigos, filho. Aí, ó. Nossos amigos boladão aí. Vem salvar o pessoalzinho dele, né? O pessoalzinho show. E é isso aí, mano. Aí agora... Essa fase eu também já passei. Beleza? Depois, pra frente, é tudo inédito pra mim. Pra vocês, tá sendo inédito tudo, né? Essa parte aí nós vamos ter que matar esses seis cachorros. Dois da esquerda, dois de frente, dois... Dois da direita. Dois... Caraca, que confusão, mano. Dois da direita e dois da esquerda. Beleza, mano. Aqui já... Essa peca aqui já, ó. Toma aí, seu ordinário. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, mano. Tô falando você, mano. Tô falando que você, você não acredita. Cadê? Tá vindo correndo algum ou não, né? Toma na lata aí, ó. Eita, capotei, mano. Eita, mano. Nossa. Mano, isso aqui eu lembro que eu passei raiva. Raiva. Mas raiva de... De passar raiva mesmo, mano. Porque esses cachorros aqui são chatos, mano. Olha isso aí, mano. Puta que pariu. Puta que pariu, velho. Tomando surra pra esses cachorros, mano. Puta que pariu, mano. Eu vou te contar, viu? Solta, mano. Solta isso aí. Peguei o negócio errado ainda, mano. Peguei o negócio errado ainda, mano. Ah, meu Deus do céu. Que chatice, mano. Isso aqui. Nossa, velho. O cara capota fácil. Olha isso aí, pô. É, agora sim. Vamos lá. Isso aqui é o Sassi Pererima. Tem que fazer isso, né, velho? Porque... Nossa, velho. Que isso, mano. Isso aqui não tá no modo difícil, não, hein, galera? Não tá no modo difícil. Imagina se eu tivesse, mano. Imagina se eu tivesse no modo difícil. Porque esses bichos aqui, mano, eu nunca vi, velho. Esses cachorros aqui são muito brabos, doido. Aí, eu consegui, mano. Agora só falta aqueles ali, mano. Aqueles ali são o Sassi Pererê também, mano. Cadê eles? Ah, não. Não vai pra eles esse cachorro, não, né, enfim. Ah, tá. Tá vendo, galera? Deu, né? Deu. Pelo menos deu. Agora tem que subir aquela parada lá. Então, eu vou deixando essa pro próximo vídeo. Depois que a gente subir lá, a gente vai ver o que que tem lá, beleza? Então, já deixa o like, mano. Se inscreva no canal se você não for inscrito. O canal sempre vai estar trazendo esse tipo de conteúdo aí. Então, é nóis. Tamo junto. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho